Música Festa Julina do Cefal Ah, muito bom né? Bom demais E a gente tinha que aproveitar e trazer a criançada né? Pra participar, muito bom Porque tem a piscina, os brinquedos, legal Sei que cê gosta, tudo que toca cê dança, se arria o som cê cansa Quem que é o mudão doce? Eu! Não vem depois, reclama de nós dois Eu adoro brincar no Cefal Música Eu não sou flor que cheira, você gostou de mim É, achamos que tá chovendo, mas hoje tá excelente, tá maravilhoso Até pra entrar na água lá, já tá se banhando Música A festa Julina é uma tradição já É a décima festa que a gente faz As famílias comparecem Então é o momento da gente se reunir, bater papo Curtir uma festa folclórica da nossa cultura brasileira Ainda sou mesmo ou apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você A família é um ambiente perfeito pra estar vindo no final de semana Ou quando tem um evento grande desse jeito Porque você tem um espaço pra trazer o seu filho e a família pra poder se divertir, né? Você fica despreocupado em questão de segurança, os monitores Então você vem acompanhar porque você quer ver se divertir Mas você é assim, se ele sumir e sair de perto de você, você tá tranquilo Porque devido ao suporte que é o pessoal que dá Com você Com você É a segunda vez que eu venho com ela E tipo assim, eu tô achando bem legal os brinquedos, assim, tá bem legal mesmo Seu pai chega em casa e fala que vai vir pro Cefal Ah, eu já fico feliz porque aqui é um lugar muito bom pra vir, se distrair a mente E aqui é muito bom Nossa, novas amizades Tanto o Cefal Campinas como a sede de Calcaia são bem familiares, né? Tem bastante brinquedo, área de lazer, fazer churrasco Aqui, por exemplo, tem um campo de futebol, as piscinas, o lago pras crianças brincar É um espaço bem bacana pra todo mundo, né? Desconta pouquíssima coisa do pagamento do meu marido E assim dá pra trazer a família toda e ainda até convidados de fora Dá pra agregar, né? Mais gente Essa festa aqui eu acho muito importante Porque é o momento que os trabalhadores conseguem se divertir Porque a gente sabe que o salário que a gente tem, com as condições que a gente tem A gente não tem dinheiro pra estar curtindo muito Então aqui é o lugar que a gente recebe os trabalhadores A gente tem uma integração com os trabalhadores de Osasco também Das fábricas de regiões que a gente nunca nem viu os trabalhadores Então é uma oportunidade de conhecer novos trabalhadores Que delícia Ela tá delícia, ela é delícia Tá faltando um pouco Eu vou levar 350 polegadas Ó, valeu 6 Ó, botou na trave, hein? Meu Deus do céu Mas é gostoso brincar Uma delícia, viu? Eu tô suando aqui, tá maravilhoso o negócio Drenalina total Mas não ganhei, ó Mas tá valendo, tem mais jogar Tem mais, é, tem mais, é verdade Três chances Eu vou ter que levar alguma coisa daqui hoje Eu creio, mano Ó só Obrigado, viu? Tchau As festas, não só a Julina, mas as festas de um modo geral Elas são extremamente importantes Porque a gente costuma dizer Que a nossa relação com os trabalhadores Não se limita aos espaços da fábrica Esse nosso relacionamento com os trabalhadores Ele tem que extrapolar esses limites Até porque, pro que a gente quer construir Pro desafio que a gente tem Nós temos que estabelecer relações com as pessoas Com os trabalhadores da categoria Com os associados Com os seus familiares Cada festa as pessoas veem Como o Cefol está melhor Como está bem investido o recurso do trabalhador Esse ano, inclusive Com a ambulância do Cefol Uma ambulância própria Um esforço grande nosso Pra ter mais comodidade E também Sempre é bom precaver Nós temos várias pessoas de idade Então qualquer ocorrência Com o apoio dos nossos médicos Enfermeiros A gente já pode conduzir Eu posso trazer minhas filhas aqui E a gente se diverte Adoro Fala pra criançada que vai vir pro Cefol Ah, ela pula de alegria Fica feliz Super feliz O que é o gostoso de Festa Julina? É pipoca É agudão doce A Cefol Esse é um lugar lindo Ai, eu adoro isso Eu acho que hein É evito Legenda Adriana Zanotto